e é isso aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal paulão funileiro diretamente franca interior do estado de são paulo zé será que a galera já entendeu que tem aqui dentro é só dá uma olhada que que a boxe mandou para gente pessoal isso aqui é para o boxer deita dia 3 de agosto lá em nova Odessa chamando é nova Odessa lá na fábrica da boxe a gente vai queimar asfalto tá pessoal galera patrocinada pela boxe mais alguns convidados ali a gente vai fazer ali uma surpresinha e a boxe já mandou esses presentinho aqui para gente tá pessoal dá uma olhada queria agradecer já o pessoal lá da branco motores tá motorzinho tá aqui daqui a pouco eu mostro para vocês agradecer o pessoal da branco e o pessoal da k a k a a k a a k a drift tá pessoal que mandou dois presentinho aqui para gente também é o pessoal que tá junto com a boxe está nesse dia do boxe é dia 3 de agosto lá em nova Odessa pessoal vamos abrir aqui vocês daram dar uma olhadinha no que que a gente tem aqui tá fala para eles porque quer não vamos 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 deixar esse suspense vamos mostrar vamos tirar aqui eu acho que mais fácil por baixo né mas eu acho é vai ser mais fácil aqui por baixo aqui já tá mais fácil peraí peraí e já fica oi a a uma chavinha pessoal dá uma olhada na criança galera 13 cavalinho aqui pra gente brincar tá ó e aqui eu acho que eu acho que é o lado mais bonito dele dá uma olhada só né pessoal aqui na outra caixa também já veio complemento para esse motorzinho aqui tá pessoal dá uma olhada opa pega aí Zé ó ó rodinha e agora galera ó a rodinha já tem ó nylon aqui pessoal para que drift esse conjunto aqui aqui pessoal ainda vai chegar mais umas peças mas esse conjunto duas rodas mas esse motorzinho vai virar o que Zé um traque um traque você sabe que é traque galera sai que aquela bicicletinha que é triciclosinho de de criança sabe que a gente tinha de criança só com motorzinho desse aqui atrás pessoal a gente vai fazer é o pessoal todo mundo que é patrocinado ali pela boxe tá mais alguns convidados tá pessoal vou falar aqui ó para vocês verem lá no dia três de agosto cada um vai fazer uma traque e a gente vai pôr para fazer drift tá vai ter uma pista lá de dentro então cada um dos participantes aqui terá que fabricar a sua traque tá pessoal e aqui ó por exemplo vai ter eu pegar o óculos aqui para vocês ver aqui ó vai ter ó participante letra jota o fábio da oficina garagem é ruan é quinogones deve ser isso o nome dele é cunogones ou quinogones a marcia escreveu cunigones cunigones isso pelo que eu entendi da letra da marcia da letra da marcia aqui leandro torneiro o leibson lá da pox serralheria tá pessoal o wagner projetos e o tiago da tds garagem é a por enquanto são os e aclarar a gente são os que vão participar que vão ter que fazer o traque aqui e pôr esse bichinho para rodar e esse pneu pneuzinho aqui ó para girar ainda chega vai chegar mais algumas coisinhas o eixo e tal mas logo logo a gente já começa a fabricar tá o quadro do da traque aí para gente pôr essa máquina para rodar tá certo pessoal então e será que o motorzinho é forte paulo então quantos cavalo é esse motor né ele é um de 13 cavalos 13 cavalinho pessoal motorzinho é bruto cadê o papelzinho tá aqui tá aí a manualzinho aqui pessoal tá aqui pessoal tá vamos ver aqui esse daqui é um é um b4 tem é um b4 tempos né pelo jeito é 13 13.0 h tá isso isso zero h zero h pessoal motorzinho é bravo em 13 cavalos de potência tem até um de 15 ó fabrica aqui um de 15 também então então quatro tempos tá aí é claro que a gente vai ali tem a liberdade a boxe deu uma liberdade para gente criar a gente vai tentar criar alguma coisa aqui a partir desse motor das rodinhas a gente tem que fazer fazer esse triciclos em uma traque e dá pra gente é livre tá tá livre pessoal para a gente fazer o que a gente quiser aqui veio mais aqui tá vem mais algumas coisinhas aqui numa caixa deixa eu dar uma olhada aqui tá aqui ó mandou pra gente aqui fala paulão furinleiro você foi convocado para participar da nossa competição de tric que acontecerá no box no boxer day dia 3 de agosto onde suas habilidades de soldagem e criatividade serão colocados à prova ao lado de outros monstros da comunidade soldadora tá só só fera mesmo mesmo pessoal é nesse ano a disputa conta com o apoio da branca que disponibilizou motores e a a ca drift trike tá que a não é a ca não é a que a drift trike é responsável por todos os outros componentes que também estão nesse kit de respeito agora você contra o relógio todos os materiais estão em mãos chegou a hora de arregaçar as mangas e dar ao seu melhor e dar o seu melhor para conquistar o pódio do maior evento de solda do brasil bora lá sábado 20 é 0 3 de agosto americana lá em americano no novo 10 americano é tudo junto é né mesma coisa tá aqui americana são paulo então pessoal a gente tem até 3 de agosto não até 3 não tem que ser antes né 3 de agosto nós tem que tá lá já dia 3 de agosto a gente tem que tá lá com esse brinquedinho pronto tá pessoal então agora falta junho julho dois meses dois meses tem dois meses tá aqui ó veio mais também uns adesivos ali para gente personalizar o nosso personalizar colar ali a gente vai ver o que a gente faz para ficar top legal velho ó leite moça só soldadora é legal então é isso pessoal partir de agora começa a correria para gente construir logo logo a gente já começa a fazer o quadro ó crachazinho então espero que vocês curtam os vídeos que virão a partir de agora tá a gente a gente tá só esperando o eixo chegar porque eu vou precisar do eixo ali para fazer os mancais tá para saber qual a largura né paulo a gente tem a dimensão dimensão a largura ali que o carro né que a gente tem que fazer do quadro para a gente pôr essas rodinhas tá claro que eu vou tentar inventar algumas coisinhas aqui na minha área de né modelagem tá de metalworks a gente vai tentar fazer alguma coisinha aqui vamos ver se vai dar tempo se der tempo a preocupação é a gente fabricar ou para rodar se der tempo a gente faz alguma coisinha a mais tá certo pessoal então bora lá espero que vocês tenham curtido o vídeo se curtiu o vídeo tem que fazer Zé tem que vir aqui embaixo deixar o joinha se inscrever no canal ativar o sininho de notificação compartilhar esse vídeo não esquece deixar o like seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal e não esquece hein galera mão na lata